Rico se emociona ao discutir com Stephanie e relembra conselhos sobre alisar Bill. Lembra disso? Que o Rico chegou lá na casinha da árvore e falou com a Stephanie, né? Falamos muito sobre isso aqui no canal, né? Que não era legal. Achei bacana, inclusive, isso da parte do Rico, né? Chegou pra Stephanie e falou, Stephanie, não é legal você ficar alisando o Bill aqui, né? O Dinho também, ela já fez muito isso, né? Por quê, né? O que o seu noivo pode pensar disso lá fora e tal, né? O Rico chegou, tem umas três semanas já, né? Que aconteceu essa conversa. E aí, o Rico ficou muito magoado com a Stephanie, que meio que disse que isso não aconteceu. Vamos ver aqui essa treta toda. Após discutir com Daiane Melo, foi a vez de Stephanie Matos bater boca com o Rico Melquides no jogo da discórdia na noite de ontem em A Fazenda 13. O humorista se emocionou ao falar da influenciadora e deu o adjetivo de veneno para a colega de confinamento. Segurando o choro, Rico falou que se fosse para se aproximar de alguém com seguidores no Instagram, ele teria se aproximado de Milady e de MC Gui. Olha só. Eu me juntava com eles porque eu sei que eles são fortes no Instagram. Iniciou o discurso do Rico. Ó, você não me conhece, eu não lhe conheço. Eu conheço sua história pelo Instagram e tentei te dar o apoio aqui quando você chegou. Levei o Rico falando com a Stephanie, tá? Levei você para a minha cama. Levei gaveta para você. Coloquei você no pódio. Essa plaquinha eu vou dar para você porque você foi venenosa para mim. Quando eu chamei ela de manipulada, eu falei lá na casinha da árvore. Eu falei, Stephanie, eu acho que você é uma sombra. Você fica alisando o Bill. Isso não é legal para o seu marido lá fora. Rico Melquia descontinuou, relembrando da dinâmica da Hora do Faro, quando Sté o criticou. Ela me deu várias plaquinhas porque falou que eu era desrespeitoso. E você jogou na minha cara que eu era ignorante. Eu estou dando essa placa de veneno porque ela me tratou com veneno lá dentro da casa, porque eu já tinha falado para ela. Não era novidade isso para ela. Há quatro semanas isso, Rico, interrompeu Sté. Não importa, eu já tinha conversado com você, rebateu o Rico. Sté se defendeu, afirmando que ficou triste com o humorista por ser chamada de manipulada. Em todos os momentos que eu poderia ter sido manipulada, você e a Dai nunca receberam meu voto. Você foi uma pessoa que eu acreditava muito aqui dentro. Eu conhecia sua história e eu não queria que você fosse para a roça, porque eu queria que você tivesse a oportunidade de você ficar mais tempo aqui. Eu acho muito sujo tudo o que você fez aqui comigo. E o que eu mais valorizo é a minha família. A maneira como você colocou as coisas aqui doeu muito. Independente de estarmos em um jogo, de um ter que atacar, nós somos seres humanos. Rico interrompeu e disparou. Você não me machucou. Quando você foi e me chamou de desrespeitoso, você pensou? É raro aqui, hein? E você pensa quando fala algo para alguma pessoa? Disse Stéphane. A dupla continuou discutindo e Stéphane reclamou das discussões de Rico com Tati Quebra Barraco. Porque a Stéphane se afastou nos últimos tempos do Rico muito nessa de que a maneira como ele falou com a Tati não foi bacana. Entende? A Stéphane estava muito batendo nessa tecla. A maneira como você se referia a Tati Quebra Barraco não era uma forma respeitosa, não era uma forma bacana e tal. Então a Stéphane ficou muito nesse jogo aí. Focou e aí ela voltou novamente a falar sobre isso aqui durante essa dinâmica. Ela querendo ou não é mãe, vó. Estou falando da Tati, Stéphane. Ela querendo ou não é mãe, vó. E no meu ponto de vista, você várias vezes não se colocava no lugar de uma pessoa mais nova que teria idade para ser filho dela. Por isso, no meu ponto de vista, você é grosso, mal educado. Em várias vezes você me tratou com ignorância. E eu não me recordo de ter te tratado assim. Eu entendo que é o seu jeito, porém não sou obrigada a gostar. Rico falou que não era ignorância, mas sim brincadeira com a pioa. No seu ponto de vista, para você isso está legal. Mas no meu ponto de vista, não. Finalizou o Stéphane. É, gente, para falar a verdade, o Rico não é das pessoas de mais fácil convivência ali dentro, né, cara? Isso é óbvio, né? Tchau, 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 tchau.